Item de número 12, processos 485000009272016, dígito 19, e 4850000046072015, dígito 49. Resultado das audiências públicas número 14 de 2016 e 84 de 2016, instauradas com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação sobre as informações constantes na fatura de energia elétrica e do tratamento dos custos decorrentes de tributos incidentes sobre subvenções econômicas e a forma de apresentação nas faturas de energia elétrica. Relator, diretor, Tiago de Barros Corrêa. A Resolução Normativa 414, de setembro de 2010, que regulamenta as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, trata das informações constantes nas faturas nos artigos 119, 120 e 121. Nesses artigos são definidos um rol de informações obrigatórias em todas as faturas, orientações de como apresentar algumas delas e informações que devem ser incluídas nas faturas sob determinadas condições. Com o advento da Lei nº 12.783 e da medida provisória nº 605, posteriormente convertida na Lei nº 12.839 e regulamentadas pelo Decreto nº 7.891, a sistemática de custeio de diversos descontos tarifários foi alterada, passando estes descontos a serem subvencionados por meio da Conta Desenvolvimento Energético. Em 15 de junho de 2015, foi aberta uma consulta pública de nº 6, com o objetivo de receber contribuições da sociedade sobre a situação atual das informações apresentadas na fatura de energia elétrica e discutir possíveis aprimoramentos na regulamentação. A Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, a SRD, fez a análise do assunto e apresentou a proposta de aprimoramento do regulamento por meio da nota técnica nº 15, de fevereiro de 2016. E na 9ª Reunião Pública Ordinária, de março de 2016, foi decidida a abertura de audiência pública nº 14, com o visto do aprimoramento da regulamentação sobre as informações constantes na fatura de energia elétrica por meio da sessão presencial de intercâmbio documental. Em 20 de maio de 2016, foi realizada uma reunião técnica com a diretoria colegiada da ANEL e diferentes superintendências, com o objetivo de apresentar o tratamento dado aos custos decorrente de tributos incidentes sobre as subvenções econômicas e a forma de apresentação das faturas de energia elétrica, tendo em vista que seria contraproducente o aprimoramento desses assuntos em momento diferente do da AP-14, que também exige alterações no sistema de faturamento da distribuidora, levando em consideração todo o esforço adicional de comunicação aos consumidores, treinamento de equipes de atendimento e aprovação dos novos modelos junto ao fisco, que é necessário sempre que há mudanças na forma de apresentação da fatura. Optou-se, portanto, por deliberar os dois assuntos de forma conjunta. Assim, após a instrução do assunto pela SRD por meio da nota técnica nº 158, a diretoria colegiada em 6 de dezembro de 2016, na sua 46ª reunião pública, decidiu pela abertura da audiência pública agora nº 84, com vistas ao aprimoramento da regulamentação dos aspectos específicos sobre o tratamento dos custos decorrentes de tributos incidentes sobre subvenções econômicas e a forma de apresentação nas faturas por meio do intercâmbio documental. Por meio da nota técnica nº 61, de 8 de junho, a SRD consolidou a análise das contribuições recebidas no âmbito das duas audiências públicas, a 14 e a 84, e a Procuradoria Federal, junto à ANEL, manifestou-se por meio do parecer nº 267, no sentido de que, sob o aspecto legal, a minuta de resolução normativa está apta a ser submetida a apreciação à diretoria colegiada. O relatório vai ter uma apresentação técnica. O resultado das mencionadas APs, a 14 e 84, elas se tomaram forma por meio do módulo 11 do PRODIST. Então, é um novo módulo que trata, além das questões de informações obrigatórias na fatura, de outros aspectos. Notadamente, a questão das informações suplementares, que são informações que são disponibilizadas aos consumidores por meio de outros canais, que não é uma fatura. E também a sessão 11.3, onde são alguns exemplos ilustrativos de como a ANEL entende que os requisitos da sua regulamentação podem ser atendidos. Então, são apresentados alguns exemplos para auxiliar as distribuidoras no estabelecimento dos modelos de fatura. As contribuições recebidas foram significativas, principalmente na AP 14, que foi a de informações na fatura. Então, foram 119 contribuições nela e 10 contribuições na 84. Isso, grosso modo, significaram 380 pontos de contribuição sobre as minutas que foram disponibilizadas para serem analisadas. Selecionamos aqui, são alguns aprimoramentos principais em relação ao que foi posto em audiência pública. O primeiro deles é o reconhecimento, na regulamentação da ANEL, da possibilidade de adoção também do modelo preço, não apenas do modelo tarifa, que é um modelo mais próximo do aspecto nota fiscal da fatura, não apenas a questão de demonstrativo. Então, isso foi, exigiu, teve algumas articulações no nível do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, e também, notadamente, a articulação com a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. E o que a gente procurou foi mitigar, minimizar, e até onde fosse possível, compatibilizar a regulamentação setorial com a regulamentação fiscal, principalmente do ICMS. O segundo aspecto que teve aprimoramento foi o tratamento dos benefícios tarifários e a forma de apresentação na fatura. Benefícios tarifários, aqueles, é um termo genérico para todos aqueles descontos, principalmente, ou reduções no valor da fatura, que são custeados pela CDE. A partir das contribuições das distribuidoras, a gente percebeu que nem todos os benefícios tarifários assumem a forma de desconto sobre as tarifas homologadas pela ANEL, e, por conta disso, teve que haver uma revisão na proposta de como organizar essas informações na fatura. Aqui tem dois exemplos, com alguns pontos destacados em vermelho. Então, no modelo tarifa, a proposta é que a linha de consumo, no caso, é um consumidor rural, que tem uma redução de 30% na tarifa, o valor unitário já está com esse desconto, então, não está explicitado o impacto dos 30%. Tem uma linha fechada, que está ali na ponta da primeira seta, em vermelho, do benefício tarifário, que seria correspondente, no caso, aos 30%. Esse benefício, ele é inserido para auxiliar o consumidor a entender a base de incidência dos tributos, que são aquelas três linhas seguintes, ali no exemplo, e, depois, no final, ele sai, ele não compõe um valor a ser pago para o consumidor. E, por conta desse ajuste, está destacado ali embaixo, dois aspectos, um destacado, o outro não. Como o valor unitário já está com desconto, é necessário informar, fora dos itens de fatura, a tarifa sem tributos, a tarifa cheia, no jargão, está ali no quadrinho à esquerda, e, à direita, a questão da parcela subvencionada pela CDE. Até por força do recente decreto 9.022, de 2017, finalzinho de março, que vai trazer alguns requisitos de transparência. Então, todos aqueles beneficiários por subvenções da CDE, seja pessoa jurídica ou pessoa física, vai ser dado publicidade a todos esses beneficiários. Então, é fundamental, no caso dos consumidores, que esse montante, que foi a parcela subvencionada pela CDE, que não haja dúvida, nesse exemplo aí, que é R$ 33,19. De forma análoga, seriam os mesmos valores, se fosse adotado o modelo preço. Então, de novo, o valor unitário ali destacado, ele já considera o desconto, e, nesse exemplo, por ser tratado o modelo preço, também tem o impacto em todos os tributos. De forma análoga, tem uma linha que é somado o benefício tarifário, que, no caso, é bruto, e depois, ao final, a parcela que efetivamente é custeada pela CDE, que é R$ 33,19, ele entra saindo do total a pagar pelo consumidor. Terceiro ponto, foi muito bem recebida a proposta da ANEL de normatizar a fatura eletrônica, mas tiveram várias contribuições para deixar mais claro como é que vai dar esse processo de opção do consumidor pela fatura eletrônica e eventual retorno do consumidor à modalidade impressa da fatura. E esse próprio conceito do que deveria ser a notificação eletrônica. Então, de uma forma rápida, a solução tecnológica de notificação eletrônica é a forma utilizada para disponibilizar a fatura eletrônica para os consumidores. Então, o exemplo mais simples de solução tecnológica de notificação eletrônica é o correio eletrônico. E a fatura poderia ir em anexo a uma mensagem do correio eletrônico. Ocorre que em vários pontos da regulamentação, notadamente na resolução 414 de 2010, é facultado, existem várias notificações que devem estar explícitas, que devem ser feitas de forma escrita, específica e com entrega comprovada. E várias delas é facultado a distribuidora efetuar alternativamente por meio da fatura. Então, a gente fez uma análise, fizemos várias discussões e percebeu que seria interessante caso a distribuidora opte, por exemplo, um exemplo de notificação que pode ser feita por meio da fatura. A questão da suspensão do fornecimento e a solução tecnológica que vai dar suporte à fatura eletrônica, nesses casos, deveria, além daqueles requisitos que estão mencionados, do monitoramento da entrega, da leitura e da rastreabilidade das mensagens, também tomar todos os cuidados necessários para ter validade legal nessa notificação. Então, a gente optou por incluir na regulamentação um requisito, por assim dizer, funcional e deixar a escolha tecnológica para atender esse requisito para a distribuidora. E também é oportuno relembrar que a fatura eletrônica, ela vai ser ofertada, deverá ser ofertada, tem o prazo previsto na regulamentação, no módulo 11, por todas as distribuidoras, tem um prazo para isso, de 24 meses, e agora a adesão é sempre do consumidor, o consumidor opta ou não por essa modalidade. E a questão da notificação eletrônica, que seria simplesmente aproveitar a infraestrutura tecnológica, a solução tecnológica que foi criada para dar suporte à fatura eletrônica para outros tipos de comunicação com o consumidor. Isso é uma decisão da distribuidora aproveitar, ofertar isso ou não, e novamente o consumidor escolhe aderir ou não para esse conjunto de comunicações também ser feito por meio eletrônico. O quarto ponto é a questão da área de informações suplementares, então só relembrando, são outras informações que a regulamentação vai exigir que estejam disponíveis para o consumidor acessar, mas não por meio da fatura. Então, no hall de informações, vou passar aqui para a próxima, já tinham os três itens que estavam em azul, a questão da evolução da composição do faturamento, a evolução dos indicadores de continuidade individuais, o próprio histórico de faturas de pagamento, que já não era uma prática tão difundida, era muito comum ter a fatura em aberto disponível para ser consultado na agência virtual ou de alguma forma, mas agora o histórico também das faturas pagas, as últimas 13 faturas vai estar lá. E foi incluído essa questão do histórico de medição e de faturamento, porque permaneceu na fatura o histórico das grandezas faturadas nos últimos 12 meses, mas não das grandezas medidas. Isso migrou para informações suplementares. E aí aproveito para deixar bem claro, reforçar novamente uma premissa que estava desde o início do trabalho, é que o consumidor não deixará de ter acesso a nenhuma informação que hoje é obrigatória de ser incluída na fatura. Pelo contrário, considerando a fatura e essa nova área de informações suplementares, a intenção é que o consumidor tenha mais informações à sua disposição, tanto para conferir o valor faturado, o valor da sua fatura, como também para poder avaliar a qualidade do serviço prestado pela distribuidora. E o último ponto, na verdade, é a previsão do valor da próxima fatura. Em diferentes ocasiões, aqui na ANEL a gente recebeu contribuições nesse sentido. Poxa, seria interessante ter uma previsão do valor da próxima fatura, na própria fatura, para ajudar o consumidor a gerenciar essa questão financeira. quando nós colocamos isso de maneira concreta na proposta, fomos surpreendidos por uma avalanche de críticas, tanto das distribuidoras quanto dos consumidores e associações. E em função dos argumentos apresentados, a gente recuou dessa proposta e foi excluído essa previsão de incluir na fatura qual seria o valor esperado para a próxima fatura. Então, foram essas as principais aprimoramentos da regulação. Obrigado. Obrigado, Ronald. Procuradoria. A Procuradoria reitera os termos do parecer 267-267-2017 e conclui que a referida minúscula de resolução normativa encontra-se sob o aspecto legal pronta para ser submetida à apreciação da diretoria colegiada. Aqui eu segui no exemplo do diretor jurado. A apresentação do Ronald aborda todos os itens do voto de maneira muito mais didática. Para não ficar cansativo lendo informação apresentada até visualmente de maneira mais agradável, se os senhores não se incomodarem, eu passaria direto ao expositivo. Pelo exposto, considerando que consta o processo 48500-00-0927-2016-19 e no processo 48500-00-4607-2015-49, voto pela aprovação nas minas de resolução e do módulo 11 dos procedimentos de distribuição, o Prodiche, anexo às notas técnicas número 61 da SRD, de 8 de junho de 2017. É o voto. Em discussão. Bem, aqui eu acho que é um regulamento importante, porque com todas as dificuldades inerentes a, enfim, tentar transformar a fatura, a conta de energia elétrica numa coisa mais amigável aí para a leitura do consumidor, mas essas possibilidades que o Ronald explicou, inclusive, de acesso a uma informação mais detalhada, essa busca de uma certa padronização, eu acho que é um avanço importante nessa relação e até nesse, no respeito ao usuário do serviço, que tem o direito a ter uma conta de uma maneira mais amigável, digamos assim. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela aprovação da resolução e do módulo 11 dos procedimentos de distribuição PRODIST, anexo à nota técnica 61-2017, SRD, de 8 de junho de 2017. Bem, então, eu proponho que a gente interrompa a reunião e voltamos às 14h30, pode ser? Então, fica a reunião interrompida e retornaremos às 14h30. Boa almoço a todos. Agradecimentos 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 a todos. A CIDADE NO BRASIL